Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos aqui do plenário, em nome da presidente do CINCEP, eu quero cumprimentar todos os servidores públicos que estão nesta casa e quero agradecer todos os funcionários desta casa, assessores, funcionários públicos que estão nesta casa, por nos assistir todos os dias. Quero aqui também cumprimentar todo o pessoal deste município que está nos ouvindo e nos assistindo aqui pelo Facebook. Eu quero aqui agradecer, parabenizar o vereador Cleio, pela carta que ele protocolou aqui pedindo juízo por esta cidade. A nossa cidade está esquisita. A gente entra com uma medida cautelar que necessita não eliminar urgente seis meses, sem resposta, sem se passar com juízo. Eu penso assim. A gente que está agora só necessita de um processo e dois processos que entram e passam por essa dificuldade. imagina os advogados que estão com seus clientes cobrando todo dia, toda hora. E nós estamos numa sociedade e que o povo quase não entende isso. Ele acha que entregou um processo na mão do advogado. O que não aconteceu, a culpa é do advogado. Imagina o que vocês como advogado têm sufrido. E também parabenizar pelo projeto de lei de transparência. E aqui eu não poderia deixar de parabenizar a presidente do Serviço Público, do Sindicato, Serviço Público, do Sindicato, Serviço Público, Serviço Sete, a servidora Beniz. Beniz convocou uma assembleia que a pauta era explicar para todos os servidores que discutir os precatórios, o guia da capreira, o piso dos enfermeiros. E eu vi nos grupos, pessoas batendo muito nos vereadores, porque não faz nada, não informa nada, ninguém sabe de nada. Mas no dia que a presidenta, o seu sindicato convocou a assembleia, tinha lá menos de 40 pessoas. que podia estar lá para ouvir. E outra coisa, a gente sempre tem falado aqui, foi debatido muito lá, no Sindicato, o Teto, da Caprévia, precatório e dos enfermeiros, pessoal da área de enfermagem. Então, gente, e a gente aqui, não é verdade que a gente nunca discutiu isso, nunca informou isso. Desde o meu primeiro dia aqui na Câmara, que nós discutes Caprévia, que eu ainda falei, no primeiro ano eu votei a favor dos parcelamentos da Caprévia. No segundo ano eu não votei mais, porque o gestor não cumpriu com as suas obrigações. Porque parcelar o atrasado, o anterior, tudo bem. Mas o próprio gestor não vai seguir a mesma forma dos anteriores, vira bola de débito com o Bilbo. E eu vi vários dizer, e que não sabia disso, que nós nunca informamos aqui na Câmara o valor do teto, e que o município tem com a Caprévia. E a última vez que eu peguei o valor de 69 milhões, e informei nessa casa, e discutiram aqui nessa casa. Então, todos têm conhecimento disso. Outra coisa que eles falaram também, que virou um debate nos grupos, a dívida da policlínica também foi discutida aqui. Todos é ciente que o próprio gestor e a secretária de saúde veio aqui para falar sobre esses débitos. Então, a gente não tem omissão aqui. Então, nós, vereadores, tem que ter esse cuidado mesmo, de não ter omissão com as coisas que não estão corretas. O vereador está aqui para isso. Para votar projetos, para fiscalizar o município, e denunciar o que for necessário. Agora, não só daqueles vereadores, que fiquem em redes sociais, ou que fiquem em grupo, fazendo esses debates. Porque o lugar que eles não debatem é aqui dentro da Câmara. Aqui é o lugar de nós debatirem. Aqui é o lugar de um falar e o outro discordar ou acordar. Não, de fato, não sei se é porque eu sou um pouco velho, não tenho muito costume em redes sociais, não sou muito das mídias, mas eu sou de trabalhar. Eu sou de estar no dia a dia, lutando e levando o trabalho, aonde precisar, aonde a gente puder levar. E dizer aqui, quando eu ouvi também nos grupos, pessoas dizem que não pagam a coleclínica, porque não tem que ver com o serviço. Talvez a coleclínica, talvez não, não está como é. Mas o serviço que ela tem prestado tem que ser pago. Pelo meu conhecimento, minhas informações, de 14 meses que a coleclínica presta serviço para o trabalho da Vitória e recebeu 4. A gente corre o risco de perder o serviço da coleclínica por falta de pagamento. E agora eu já fiquei mais, estou ficando mais tranquilo, porque saiu um projeto com a rede federal, o presidente Lula, de mandar uma remessa de dinheiro para as policlínicas para facilitar os municípios. Vai custar para os municípios mais ou menos 50% a 60% do valor que tem que pagar. Aí vamos ver se os municípios não vão ter interesse. Porque é uma forma de melhor atendimento e uma forma de contratar mais profissional para a policlínica e não eleger essa policlínica completa, que é o povo dos municípios mais necessita é desse serviço da policlínica, que é um serviço que a maioria não tem nos hospitais do município. E a policlínica foi criada por isso. Porque são serviços caros, que o município não consegue ter em cada seu município. Então foi rateado para todos os municípios pagarem e todos terem esse serviço. Espero que isso vai dar certo e que todos os prefeitos que estão em débito com a policlínica, bota a policlínica em dias, que é para a população não perder esse serviço tão valioso que tem na área da saúde. E mais uma vez aqui dizer ao presidente Benício, você está de parabéns com o seu trabalho, você está fazendo a sua parte. Agora vamos cobrar do servidor que faça a sua também. Que é de estar leve, é de estar no dia a dia, é de ajudar a cobrar. Porque o sindicato não é aquelas quatro paredes que estão lá com a direção. O sindicato é uma categoria. E quando a categoria se junta, se reúne, se reivindica, as coisas acontecem. É por isso que tem lei de greve, que eu aqui não defendo greve em qualquer momento, porque eu defendo que o diário tem que ter, mas quando você tem um diário, quando você procura conversar, procura negociar, que não chegue ao objetivo, eu momento a paralisação para alertar o gestor, o patrão, que seja, quem for. Mas eu sou daqueles que tive no movimento sindical a vida inteira, saí do movimento sindical, mas continuo sindicalista. E acho que o diário resolve tudo. Porque quando o prefeito de um dinheiro, se eu estou derrindo e não posso pagar, vamos ver quem você pode, vamos parcelar, vamos negociar, e é assim que a gente consegue. entrar no diário e resolver tudo o que necessita. E aqui, quero mais uma vez agradecer a todos e todas, e muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, e todos aqui no plenário, quero aqui agradecer a todos que vieram hoje, nesse plenário, aqui para assistir, e dizer que eu sou um dos vereadores que gosto muito de ver esse plenário cheio. chamo muita atenção do pessoal que vem acompanhar, ver o vereador que você votou, o que ele está fazendo pelo município, por você. O povo tem que ver isso, o povo tem que avaliar o seu político. Não é só votar e deixar, ah, eu vou ter que atuar para isso, não é, vamos acompanhar. Vamos cobrar, vamos ver o que merece, se merece votar, ou não merece votar. É isso que o povo tem que fazer, a sociedade tem que estar junto e estar olhando o que cada um faz. E aqui também dizer, gente, da necessidade de oração da nossa amiga Elivânia, é muito amiga da minha esposa, minha esposa só comprava lá na loja dela, tem amizade, e uma pessoa que tem história nessa cidade. É muito importante. E aqui eu quero chamar um pouco a atenção também do gestor e dos servidores públicos, do concurso público. A situação da Caprévia hoje, para se salvar, é com concurso público. Porque a situação da Caprévia hoje é essa, está aposentando muita gente com salário alto, já em fim de carreira. E mesmo com concurso público, ainda tem dificuldade. Porque se aposentar sem servidor, hoje, principalmente, se está aposentando mais da área da educação, vai com salário, uma média de 8 a 12 mil reais de salário. E quando entrar o novo concurso, o pessoal entra com o piso, que é 3 mil e poucos reais, não tem como repor os valores. e eu tenho conversado muito com a presidenta da Caprévia, tenho pedido muita explicação a ela, se não arranjar uma forma de repor as necessidades financeiras da Caprévia, antes de 4 anos, a Caprévia não tem mais dinheiro para pagar os servidores. e dizer, gente, que isso não é de hoje, não. Hoje, não. Mas isso é arrastado de muito tempo. E tem que arrumar uma forma. Porque todos os servidores sabem que o dia que a Caprévia não tiver mais dinheiro, o seu salário vai para a prefeitura. A prefeitura não tem condições de bancar. E aí vai acontecer o que com os servidores, com os aposentados? Trabalhar, trabalhar, vai chegar no fim da sua carreira, na hora de aposentar, de ter o seu salário, levar 3, 4 meses aí com salário atrasado. É isso que a gente já viu em alguns lugares, e é isso que a gente tem que se preparar para não acontecer em Santa Maria da Vitória. Então, os dois sindicatos de NEC 1